Olá, meninos! Deixa eu tirar a máscara para falar com vocês. Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Ficando em casa? Lavando bem as mãos? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim fazer um teste de conhecimento com você sobre um bichinho que muita gente ama. Hum... quem sabe? Quem será? Vai a dica! Existem vários tipos deles. Uns que voam, outros nadam, uns que vivem debaixo da terra e também existem até os elétricos e os que soltam fogo. Precisamos de uma bola para arremessá-lo e para capturá-lo. O porquê? Isso mesmo! Somos caçadores e treinadores de Pokémon e precisamos completar nossa Pokédex. Agora que vocês sabem, eu quero saber o quanto vocês conhecem de Pokémon. Vocês sabem me falar que Pokémon é esse? Vou dar 5 minutos para vocês. Quem respondeu que é o Pikachu? Acertou! Ele é o parceiro do Ash e através disso é o Pokémon mais conhecido do desenho. Agora eu vou colocar mais um aqui para vocês. Em 5 segundos, quem é esse Pokémon? Aê! Quem acertou que é o Nolax. É um Pokémon tipo normal, porque ele só gosta de comer e dormir. Agora eu vou colocar mais um para você adivinhar que Pokémon é esse. Agora! Pronto! É o Bulbasauro! É um tipo de um Pokémon de grama e venenoso. E ele tem duas evoluções. Ele é o Ivasauro e também o Venossauro. Vou colocar mais um para vocês. Nossa, vocês estão sabendo mesmo, hein? Vou colocar mais um. Que Pokémon é esse? Charmander, quem acertou? Acertou! É, gente, é um tipo de Pokémon de fogo. Ele possui chamas no rabo. E quando a chama está mais forte, ele fica mais forte e mais bravo. Vou colocar mais um para... Nossa, vocês estão sabendo demais. Eu vou colocar mais um para vocês adivinhar. Que Pokémon é esse? 5 segundos! Pronto! Adivinharam? É Squirtle! Ou Squirtle! Ele é um tipo de um Pokémon de água. E também ele nada com uma velocidade muito rápida. E aí? Vocês gostaram? Estão se divertindo? Eu estou adorando, gente! Que tal a gente aprender alguma curiosidade sobre Pokémons e brincar com perguntas e respostas? Vamos ver quem é o melhor treinador Pokémon aí! Agora, mais uma pergunta. Mewtwo! Um Pokémon de que tipo? Hum... Quem respondeu que é um tipo psíquico? Geralmente, um Pokémon tipo psíquico possui um ataque super poderoso. Esse é o nosso bebê. Eu sou muito fã dele. Outra pergunta. Qual o nome da equipe dos atrapalhados que tentam atrapalhar os planos do Ash Pikachu nas suas aventuras? Hum... Uma dica? São dois! Isso! A equipe Rocket! A equipe Rocket! Eles são uma equipe que buscam roubar todos os Pokémons raros e fortes para dominar o mundo! Ah, gente, eles não vão conseguir. Porque Pikachu e Ash sempre vencem e sempre pegam de volta. Agora, para finalizar, né? Vamos finalizar com a última pergunta para saber se vocês são realmente um grande treinador Pokémon! Vai a pergunta, e essa última pergunta é a mais séria. Quais são os principais instrumentos que o treinador Pokémon precisa ter em sua jornada? Dois, hein? São duas respostas. Cinco segundos! Quem respondeu certo, que vocês estão sabendo muito, nossa! Tudo vocês sabem! É a Pokédex, é onde está reunido todas as informações dos Pokémons. E também, aqui não pode faltar, a nossa Pokébola! Essa Pokébola é utilizada para capturar os Pokémons. Então, gente, é isso. Quantas perguntas vocês acertaram? Então, essas foram muito fáceis para vocês, né? Vocês gostaram da diversão? Deixa um like aí para a gente, tá bom? E muitos joinhas se vocês curtiram as perguntas, as brincadeiras. Hoje ficamos por aqui. Continua lavando as mãos, usando o álcool 70 para se proteger, né? Estudem bastante e deixem também a ativa aí, hashtag, modo brincar em casa. Com muita brincadeira e atividades divertidas. Tchau! Tchau!